Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Anúncio enorme do Shiba metaverso definido para 30 de março, aqui está o que poderia ser. O metaverso de Shiba Inu parece estar se aproximando. Os detentores de Shiba Inu parecem prontos para descobrir mais sobre o Shiba Inu metaverso, codinome Shibese, em 30 de março. Depois que um tweet da conta oficial do Shiba Inu disse aos detentores, fiquem atentos ao mapa em 30 de março, a especulação permanece alta sobre o que poderia ser anunciado. Mais informações sobre as terras de Shiba Inu e parecem que o mapa do metaverso parecem prováveis. Há também rumores sobre uma listagem do OpenSea. Aqui está o que sabemos sobre o anúncio até agora. Com base em todos os posts no Twitter e Discord, parece que o anúncio de 30 de março poderia ser um post no Medium sobre o metaverso de Shiba Inu, focado no mapa e na venda de terrenos. Em um post no Twitter, a conta Shiba Inu disse, Shiba Inu, o mundo está cheio de coisas mais poderosas do que nós. Mas se você sabe pegar carona, pode ir a lugares. Embora o elemento, pegue uma carona, do tweet possa sugerir mais uma parceria da Shiba Inu, talvez com uma empresa de compartilhamento de carona ou táxi. Outros tweets relacionados ao token sugerem que pelo menos se relacionará com o metaverso. Depois que isso foi postado na conta do Shiba, o Shiba Informer tweetou um vídeo sobre o metaverso, com a legenda, Aguarde para mais informações. Milkshake, membro do Shiba Growth, também compartilhou um GIF de uma ilha pichelizada. Isso adiciona ainda mais ao emoji do mapa usado no tweet original, que sugere que informações podem sair sobre a venda de Shiba Lands. Também sabemos, de acordo com o Milkshake, membro do Shiba Growth, que o anúncio virá por meio de um post no mídia. Também vimos algumas especulações de que a venda dos terrenos poderia acontecer com uma listagem no OpenSea. Isso segue imagens compartilhadas de ondas e oceano no canal lixo do Shiba Discord por membros da equipe. No entanto, isso ainda não está confirmado. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.